Ela tá cheia, né? Tá, tá, não é bom. Olha isso, ela vai pra tragar só, gente. Não, mas pega, bicho, macho. Não, meu Deus. Pega ela aí, Leite. Não pode não, macho. Não pode não, é? Vai, Janto, pega aí pra botar no teu canal, macho. Pra ter muito like. Não, não, não. Vai. Ela é chamada, ela é a jibóia arco-íris. Ela já tá coisando, né, de palha aí. Se botar no sol aí, ela fica brilhosa, vai no sol pra tu ver. Aí é. Ela fica tipo da cor do arco-íris. Aí, ó. Pala. Não, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá da pele. Aí, ó. A ficha toca de pele demais. É de rato rei. Rato velho, até doido rato. O que é que ela come? Um rato de vinte e cinco reais. Sabe, né, mano? E é três, né? Você quer comprar minhas catitas, não? Não, não sei. Não sei, acho que não tem nada a ver. Eu pego as catitas naquela bicha de cola. Cola rato, serve nada. Eu vou comprar pra você por vinte. Não, não, não. A cola rato... A cola rato... Eu não, Deus me lê. Eu vou mostrar a tua tana, mano. Bióloga, bióloga. Né? Pode ficar. Estranha nem cachorra, hein? Ela já sabe quem é tana.